Duplo João Marcos e Marcelo, brigadão a vocês, e vamos de forró. Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas dos amigos não estão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Hoje o namoro é sertaneja que o DJ todo Pra piorar é aquela que a gente dançou A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mais bocados Sufri, cheirei, lavado E não te esqueci Não, 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 também E você E te liguei E me pede fora de hora E não se tá fazendo agora Me ando a dobrar Eu tô chorando e querendo me amar Ei, caixão Segura, pegando Serura Sei que seu coração falou de mim Não te incomoda a sertaneja que o DJ tocou Pra piorar é aquela que a gente dançou A saudade bateu e você chorou Não sei, tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses meus bocados Sofri, chorei, louvado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei bebendo forte a hora E nesse capacidade de orar Ligando a corra Chorando que eu tô no mar É que eu também passei Por esses meus bocados Sofri, chorei, louvado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei bebendo forte a hora E nesse capacidade de orar Ligando a corra Chorando que eu tô no mar Chorando que eu tô no mar Chorando que eu tô no mar Maravilha Muito maravilha Alô, Vinícius Rafael Gente boa